Olha só, entre as notícias aqui no nosso programa, não podemos deixar de agradecer também atenção, atenção aos dois dias de evento que a NPTV esteve presente ali na cidade de Ribeirão do Pinhal, live do Elo de Gigantes a família Carvalho, um abraço especial pra família Carvalho um abraço especial lá pro pessoal da Grupo Pecuária Santa Rita um abraço especial a Vavá Estruturas, Vavá a Rosana, comissão organizadora desse evento RC Produções e Eventos também que trouxe esse evento pra Ribeirão do Pinhal, nosso grande parceiro Rodrigão também, Rodrigo Costa agradecer também aos patrocinadores, você tá vendo na tela imagens aí duas noites magníficas de rodeio, rodeio raiz pra você que nos acompanha, infelizmente não contou com a presença de público na verdade, devido aí a questões da pandemia na verdade, as questões da pandemia pra você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias e um evento que foi transmitido, transmitido ao vivo para o seu lar, exatamente, foi transmitido inclusive pelo canal do comentarista de rodeio, Thiago Arantes mandou um abraço especial pra ele também que falou com a equipe de reportagem também todo mundo conversou, na verdade, com a equipe da NPTV agradecer também o acolhimento, tá bom? pra você que tá nos acompanhando aqui e registramos aqui os nossos agradecimentos e ó, parabéns volta pra minha câmera por gentileza aqui, produção parabéns, tá? a todos, parabéns inclusive a família Carvalho que cedeu ali o terreno ali, o espaço ali pra que esse evento fosse realizado, tá bom? essas e outras notícias você vai acompanhando aqui no nosso NPTV Notícias, beleza? Beleza?